E aí pessoal vamos decolar de Dubai para Bangkok, estamos aqui na pista, estamos em um 380, esse é legal que dá uma perninha para ver, espalhar a câmera, são três câmeras que você consegue ver aqui em seu monitor. Vamos ver como é que é decolar nesse 380, vamos ver se tem alguma diferença. Vamos ver se tem alguma coisa. 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 Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se tem alguma coisa.